Agradeço imensamente esta divina oportunidade, me entregue pelos deuses, através dos caríssimos Diogo e Fernando, o convite de poder participar deste colóquio sobre o nosso querido epiteto. Eu vou apresentar as minhas pesquisas iniciais sobre a atenção no mestrado que eu acabei de começar. Bom, vou começar pela noção de filosofia antiga de Pierre Hadot. Segundo a compreensão de Pierre Hadot, sobre a filosofia antiga grega, ela era uma arte de viver, um modo de vida baseado em práticas existenciais. Ao conjunto dessas práticas, ele chamou exercícios espirituais, por se tratarem de exercícios interiores com um grande potencial de transformação da totalidade do psiquismo humano. Esses exercícios trabalham direta e indiretamente sobre várias funções e faculdades humanas, tais como a imaginação, a força de vontade, o desejo, o impulso, a memória, a sensibilidade e a força de atenção. Nesse sentido, as antigas escolas filosóficas ofereciam um modo de vida fundamentado em princípios existenciais, práticos, em especial, segundo o princípio de tratamento das paixões e das desarmonias da alma. Cada uma das doutrinas oferecia um método próprio de aplicação desses exercícios sobre si mesmo, para serem praticados e vivenciados no seio do cotidiano. Já os discursos filosóficos eram os produtos das reflexões realizadas a partir dos dados recolhidos pelas observações dos resultados concretos desses exercícios. Os discursos teóricos eram secundários e obedeciam sempre a meta primordial da apropriação concreta dos princípios filosóficos. Eles eram inscritos porque haviam sido pensados no seio da experiência vivida e por isso continham em si elementos pedagógicos e informativos úteis para a transmissão das ideias, dos ensinamentos e de forma alguma eram pensados para serem inscritos. Tendo isso em mente, Pierre Radot buscou compreender qual era a essência, por assim dizer, da prática dos exercícios espirituais. Segundo ele, o coração dessas práticas consistia em uma espécie de retorno a si mesmo e sobre si mesmo, isto é, em um ato de conversão em direção a si. Ele afirma que o ato filosófico era, por excelência, um ato de conversão, no qual o filósofo se coloca a si mesmo diante do próprio olhar e um ato de atenção sobre si. Esse olhar para si mesmo somente é alcançado após um rigoroso e disciplinado treinamento diário. Por exemplo, um exercício que, segundo Radot, se encontrava nos ensinamentos de todas as escolas antigas, como a meditação sobre a morte, necessita ser aplicado diariamente e continuamente para surtir efeito, isto é, para conduzir o praticante à sensação real da própria mortalidade. Ele identifica no interior desse ato de conversão dois aspectos fundamentais. O retorno à natureza original de si mesmo, epistrofe, e uma profunda reviravolta de toda a estrutura do ser, metanoia. Como seria de se imaginar, essa conversão significa o desenraizamento do mundo exterior, o libertar-se da exterioridade e do apego passional aos objetos exteriores, para se voltar sobre si mesmo em busca da própria natureza e de uma transformação radical dos padrões habituais de pensamento e de sentimento. É pelo ato de desenraizamento do mundo exterior que o homem pode se voltar para si mesmo e, descobrindo a sua interioridade, buscar a felicidade e a liberdade de interiores. Embora os exercícios espirituais tenham como propósito primordial abrir caminho e desvendar para si a dimensão da própria interioridade, os ensinamentos antigos não buscavam com isso isolar o homem do mundo exterior, mas, ao contrário, proporcionar-lhe uma nova visão sobre o mundo a partir desse novo lugar. Nessa direção, o PR Radu argumenta que há no ato de conversão dois movimentos da atenção complementarmente ocorrendo. O primeiro é o de concentração em si, de retorno, de interiorização. O segundo é o de expansão de si, de exteriorização e de expressão, no qual o sujeito responde às demandas da vida e se relaciona com o mundo exterior, considerando-o em toda a sua amplitude real. Por exemplo, por um lado, a meditação sobre a morte é um exercício de concentração sobre si. E, por outro lado, funcionando como seu complemento pedagógico, o exercício de imaginação do tamanho real do universo é um exercício de expansão de si. Percebe-se que o olhar do sujeito sobre o mundo e sobre si mesmo se desloca completamente, pois agora ele considera a um só tempo a sua finitude existencial diante da infinitude do tempo e do espaço da realidade. Nesse sentido, o ato de atenção sobre si é um ato que se volta ao mesmo tempo sobre a interioridade e sobre a exterioridade. No ensinamento estoico, o ato de conversão entendido no seu duplo movimento de concentração e de expansão de si é facilmente identificado. O estudante desse ensinamento deve aprender a voltar a atenção sobre si no esforço de observar a si mesmo, para compreender os mecanismos interiores e as suas manifestações automáticas legendradas pelas representações na sua alma. A partir desse conhecimento, será possível trabalhar para purificar e aperfeiçoar o funcionamento da razão individual segundo o método. É somente através dessa atenção sobre si que o sujeito descobre a sua natureza original, isto é, a sua própria razão como parte da razão divina e universal, que é comum a todos os seres humanos e subjacente ao cosmos. É se reconhecendo como fragmento dessa razão objetiva e comum que o estoico poderá viver, agir, pensar e sentir em harmonia com a razão universal. O cosmopolitismo estoico é resultado dessa identificação da razão individual com a razão objetiva que organiza e comanda a natureza. É esta identificação que permite ao estoico julgar objetivamente as representações com a sua razão interior, agir com justiça e a serviço da comunidade humana a partir da razão comum a todos os seres humanos e aceitar os acontecimentos impostos pela razão cósmica que independem da sua vontade. Com efeito, a conversão filosófica provocada pelos exercícios espirituais se funda em um ato de atenção sobre si mesmo que leva em consideração a um só tempo tanto a interioridade do sujeito quanto a sua exterioridade imediata. É voltando-se sobre si, colocando a atenção sobre si, que o sujeito pode observar as reações das operações internas da sua alma diante de uma situação do momento presente e assim aprender sobre o funcionamento dessas operações para melhor utilizá-las na vida. Até aqui, tentei reconstruir linhas muito gerais a argumentação de Pé Rador sobre a prática filosófica antiga, para demonstrar e contextualizar o importante lugar que a atenção ocupa no ensino dos exercícios espirituais. A partir de agora, vou tentar argumentar que há no ensino filosófico de epiteto uma educação da atenção tão importante quanto as educações da faculdade racional e da capacidade de escolha, pois, ao que me parece, as três capacidades, a atenção, a razão e a vontade, precisam trabalhar juntas para ser possível alcançar a meta pedagógica do bom uso das representações. Para Epiteto, a filosofia é um ensinamento prático com um propósito fundamentalmente educativo. A teoria filosófica tem lugar e é importante enquanto utilizada para favorecer e ajudar na aplicação dos exercícios filosóficos, assim como para o treinamento do pensamento lógico. O propósito educativo da filosofia é o ensino da arte de viver, a qual tem como matéria-prima a própria vida de cada um. O objetivo é alcançar a excelência, a areté, buscando um modo de vida de acordo com a natureza, no qual a razão individual funciona em concordância e harmonia com a razão universal comum. Em outras palavras, o propósito educacional é o ensino do bom uso da capacidade de nos servirmos das representações, ou seja, da nossa capacidade racional para deliberar sobre o uso de nossas representações segundo critérios objetivos. Por isso, o seu método educacional é voltado para o treinamento do uso da proairesis, da razão que a governa e da atenção. Parece-me que o governo da razão sobre as operações da vontade depende diretamente da atenção que se tem sobre a origem da representação no instante em que ela aparece. Por quê? É pela constatação do aparecimento da representação que a sua origem pode ser evidenciada imediatamente, ou se não, imediatamente submetida ao exame da razão. Por outro lado, caso não haja atenção suficiente no momento do aparecimento da representação, pode acontecer, e muito provavelmente acontecerá, da representação arrebatar e arrastar a razão para seguir na direção que a representação imprime na alma no momento de seu aparecimento. Nesse caso, o princípio diretor, Hegemonicom, portanto, é conduzido pela representação sem ter fornecido o seu consentimento consciente sobre o conteúdo dela, ou seja, o seu consentimento foi fornecido, mas automaticamente forçado. Por isso, parece-me haver não apenas uma paideia da proairesis, mas também, e complementarmente, uma paideia da atenção no sistema educacional de epiteto. Ele talvez seja o único filósofo da Antiguidade Ocidental que fala explicitamente sobre a importância da atenção. Entretanto, sem considerar o capítulo sobre a atenção, Peri-Prosocas, há apenas cinco aparições da palavra Prosocas ao longo das diatribes e apenas uma aparição no Inqueridion. Contudo, o capítulo 12, sobre a atenção, do livro 4, enfatiza fortemente e explicitamente a importância da atenção na prática da filosofia. Também Radon, na página 26 do livro Exercícios Espirituais e Filosofia Antiga, reconhece a importância central da atenção nos exercícios espirituais e afirma que ela, de algum modo, é o segredo dessas... é o segredo da prática desses exercícios. E é a partir daí que ele desenvolve a sua tese sobre o ato filosófico ser essencialmente um ato de conversão, se pautando para isso, também sobre os termos metanoia, epistrofia e filaxes, os quais, aliás, aparecem diversas vezes nos escritos de epiteto. Por sua vez, Hidman, na página 68 do livro Askesis Notes on Epictetus Educational System, argumenta que o estado mental de alerta ocupa um lugar central no método epitetiano, pois, afinal, ele diz, as paixões decorrem de um uso descuidado e precipitado do assentimento da razão sobre as representações. Em seguida, ele argumenta que essa vigilância somente pode ser uma ajuda para lutar contra as coisas externas se ela for um hábito, um ethos, e que essa atitude de atenção é um tônus da alma, produzido por uma espécie de retezamento da alma, tetestai, term psíquen, sendo esta a sua explicação física. Enfim, ele argumenta que o termo proquerão, ter a mão, certamente pressupõe a atenção vigilante, pois, sem a atenção, não seria possível ter à mão, imediatamente à disposição, os princípios que nos guiam no bom uso das representações. Epiteto, no capítulo 3 do livro 4, faz uma analogia sobre o esforço de atenção que devemos sustentar na vida para conservar o progresso quanto ao bom uso das representações e o esforço que o piloto de uma nau deve ter para mantê-la em segurança após zarpar. Para que o piloto afunde a nau, ele não precisa dos mesmos preparativos que ele precisaria para conservá-la em segurança, mas basta ali uma pequena distração e tudo estará arruinado. E assim também é na vida, pois, uma única representação pode nos pegar distraídos e nos arrebatar, retirando-nos todo o progresso até então acumulado. Cito os parágrafos 3 a 8 do capítulo 3 do livro 4 das diatribes. Segui a tradução de Paloma Garcia, mas fiz algumas modificações. Lembrando-se disto, do teorema ontológico, que é fremin, caiu o que é fremin, colocarás a salvo em toda a situação o teu caráter como deve tê-lo. Se não, veja, tu perdes teu tempo em vão e tudo quanto guardou em ti mesmo, tu desperdiçarás e arruinarás. Pouco é necessário para arruinar e desperdiçar tudo, apenas um pequeno desvio da sua razão. Para que o piloto afunde a sua anal, ele não necessita da mesma quantidade de preparo que ele precisa para mantê-la salvo, mas se a desvia um pouco contra o vento, está arruinado, e se o faça sem querer devido a uma pequena distração, está arruinado. Algo assim também se passa aqui. Se adormeceres um pouco, tu perdes tudo o que reuniu até agora. Portanto, preste atenção às representações. Fique desperto. Não são pequenas as coisas que guarda, senão a honestidade, a lealdade, o equilíbrio, a impassibilidade, a ausência de tristeza, de temor, a imperturbabilidade, em uma palavra, a liberdade. Em troca do que vai vender isto? Veja quanto vale. Nesta passagem, Epiteto afirma que uma pequena distração pode fazer com que a nossa razão se desvie dos seus princípios, arruinando todo o nosso progresso acumulado. Para impedir o desvio da razão, é necessário continuar prestar atenção às representações, assim evitar a mínima distração. Com efeito, não é possível que a razão faça um bom governo sobre os três tópicos da ProAireses, se não estiver acompanhada da atenção sobre as representações para vigiar as suas origens e os seus conteúdos. É a partir de uma atenção sobre as representações, ou por meio de uma atividade simultânea da razão, junto com a atenção sobre as representações, que a razão poderá submetê-las ao seu crivo. Quanto à terminologia da frase, portanto, preste atenção às representações, fique desperto, a expressão preste atenção está traduzindo o verbo proseque, na segunda pessoa do singular do presente do imperativo ativo. Esta palavra, segundo o dicionário de Scott, nos seus dois usos mais comuns, significa segurar, guardar, trazer, conduzir. E apenas no seu terceiro uso mais comum, significa ter atenção sobre alguma coisa. O proseque é um verbo razoavelmente recorrente nas diatribes quanto aos dois primeiros significados. Entretanto, tal como nesse exemplo, ele também significa ter atenção. Em algumas passagens, o seu significado é bastante evidente, como é o caso do seu uso no capítulo sobre a atenção, no qual o epiteto se utiliza várias vezes do verbo proseque para se referir sobre a necessidade de se trabalhar a atenção. Neste capítulo 12, sobre a atenção, do livro 4, epiteto, de modo simples e direto, afirma logo nos dois primeiros parágrafos o seguinte, Quando relaxas um pouco a atenção, não imagine que irá recuperá-la quando quiseres. Mas tenha a mão isto, que devido ao erro de hoje, é necessário que os seus afazeres piorem, pois, em primeiro lugar, nasce o pior de todos os hábitos. O de não prestar atenção. E, em seguida, o hábito de diferir a atenção. E sempre se acostumarás a adiar o instituir a serenidade, a compostura, o estar e o viver segundo a natureza. Neste trecho, epiteto deixa explícito a importância da atenção para o seu método de aperfeiçoamento da razão para o viver segundo a natureza. Relaxar a atenção é algo gravíssimo que compromete todo o propósito educativo, porque isso significa alimentar o pior de todos os hábitos, que é o de não prestar atenção. É possível concluir que não treinar na atenção é muito prejudicial, pois não apenas o hábito de não prestar atenção é criado, mas também o hábito de diferir a atenção, ou seja, o hábito de dispersar e de enfraquecer a atenção. Outro ponto importante é que não se pode recuperar a atenção quando se bem entende, ou seja, não temos atenção simplesmente porque queremos ter, mas pelo contrário, ela é o resultado de um treinamento, de uma educação, pode-se dizer. Para epiteto, o único modo de se ter atenção é exercitando ela, tentando ter atenção para fortalecê-la, fazer dela um hábito. Nos parágrafos 1, 2 e 7 do capítulo 18, do livro 2, assim eu afirmo Epiteto sobre as ações e os hábitos. Todo hábito e faculdade se mantém e se acrescenta por meio das ações correspondentes, a de caminhar caminhando, a de correr correndo. Se quer ser leitor, leia. Se escritor, escreve, pois é impossível que deixe de nascer com os atos correspondentes, os hábitos que antes não existiam e que não se intensifiquem e se fortaleçam as faculdades. Com efeito, a atenção não pode ser abandonada nunca, mas sustentada constantemente, conservando a sua intensidade, por assim dizer, para ser capaz de vigiar o fluxo das representações na alma e permitir que se tenha à mão os princípios fundamentais. No parágrafo 19 do capítulo 12, do livro 4, Epiteto afirma que, embora seja impossível nunca se equivocar, é possível tender continuamente para não se equivocar, através de um esforço de atenção continuamente sustentado. Cito, Pois então, Bom, é possível portanto não se equivocar? De jeito nenhum, mas sim é possível tender continuamente a não se equivocar, pois seria desejável que sem relaxar nunca esta atenção, deixaríamos de lado ao menos uns poucos erros. Agora, quando dizes, amanhã prestarei atenção, sabe que o que diz é isto, hoje serei sem vergonha, impertinente, malvado, dependerá dos outros me entristecer, hoje me irritarei, invejarei. Nesse sentido, está presente a noção de conversão filosófica de PR a dor no ensino de Epiteto, pois é através de uma constante insistência para se voltar e retornar sobre si mesmo, que é possível tender a não se equivocar. Os erros não são completamente evitados, mas a atenção constante sobre si permite o desenraizamento passional dos objetos exteriores, necessário para o bom uso das representações. No parágrafo 7, capítulo 12, livro 4, Epiteto diz que o primeiro objeto da atenção é o teorema ontológico de distinção entre o que é nosso encargo e o que não é nosso encargo. Esta é a importância da atenção. Ela tem como principal objeto a regra fundamental da vida, que evidencia os limites dos domínios da exterioridade e da interioridade, através da concentração sobre si, do recolhimento da atenção para dentro dos limites dessa distinção, para se voltar sobre aquilo que é de propriedade de si mesmo e livre por natureza, a saber, a razão e as três operações da proaírisis. É a atenção quem vigia as manifestações interiores e os acontecimentos exteriores imediatos, assim como vigia a relação entre a interioridade e a exterioridade. Sem essa vigilância da atenção sobre a relação do interior com o exterior, não é possível evitar o arrebatamento da razão pelas representações. A razão individual é livre por natureza para deliberar sobre o uso das representações que chegam à alma. Contudo, é preciso estar atento diante do surgimento das representações, pois, ao surgirem, elas exigem uma resposta da proaírisis. E se a razão não está acompanhada da atenção para identificar e compreender a representação que aparece, a força do aparecimento da representação que a imprime na alma empurra para o aires a responder reativamente. Para que o princípio diretor guie a si mesmo através das representações, é necessário que a razão não seja arrebatada por elas no instante que surgem. Por isso, é importante que a atenção esteja voltada em direção a si mesmo no momento presente, observando e constatando as representações que emergem na alma, assim como também voltada sobre o corpo para não deixar passar despercebida nenhuma reação automática das operações da proaírisis, isto é, paixões, desejos, aversões, impulsos, julgamentos que não tenham passado pelo crivo da razão. Sem essa espécie de distanciamento da razão em relação às representações, permitida pela presença da atenção, não é possível evitar o seu arrebatamento. Hidmans, na página 80 do livro Asksis, Notes on Epitectus Educational System, reconhece a importância desse distanciamento inicial da razão em relação às representações. Ele assinala que, no capítulo 34 do Enqueridion, Epiteto chama de anabolé, essa atitude de espera da razão para julgar a representação. E é precisamente esse momento de espera inicial diante da representação que permite afastar qualquer julgamento precipitado da razão sobre a representação e, assim, evitar o possível arrebatamento imediato para poder examiná-la com cuidado. Parece-me ser a presença da atenção no instante do surgimento da representação que permite à razão esperar, se segurar, por assim dizer, e se afastar da representação para analisá-la com o devido cuidado, sem se precipitar. Nas próximas citações, temos uma amostra do que significa esse afastamento diante das representações. Cito do livro 2, o parágrafo 14 do capítulo 18, intitulado Como se tem que lutar com as representações. Hoje não sofri, nem amanhã, nem em dois meses seguidos, nem em três. Mas me mantive em guarda ao surgirem algumas irritações. Vê-se nesta passagem que algumas irritações surgiram. Entretanto, o sujeito manteve-se em guarda, ou seja, manteve-se atento sobre elas no instante em que surgiram, de tal modo a impedir o arrebatamento da razão pela irritação no momento em que ela surge no interior da alma. Em seguida, no mesmo capítulo, após Epiteto sugerir que devemos tomar para nós, como modelo de vida, um dentre os homens honrados que venceram a si mesmos para nos ajudar a lutar contra as representações, ele diz, Se opões isto, vencerás a representação, não serás arrebatado por ela. Primeiro, não te deixes arrebatar por sua intensidade, se não diz, Espere um pouco, representação, deixas eu ver quem tu és e de que tratas, deixas que eu te ponha à prova. E depois, não a deixes avançar afirmando o que segue, se não tu serás retido para onde ela quiser, serás retido para ir onde ela quiser. Mas, ao contrário, introduz em ti outra representação bela e nobre, e expulsa e imunda. E se te habituares a desse modo exercitar-se, verás que ombros terás, que tendões, que vigor. Por enquanto, são só palavrinhas e nada mais. É como se fosse preciso ter literalmente, diante dos olhos, o teorema ontológico para poder imediatamente não deixar de ser arrebatado pela intensidade das representações, para, em seguida, identificar as suas origens e seus conteúdos, distinguindo os dados subjetivos dos dados objetivos de cada uma delas. Para progredir no bom uso das representações, se exige grande quantidade e intensidade de atenção sobre si mesmo. Somente tendo como hábito essa atitude de atenção sobre si, será possível combater as representações difíceis, pois, desse modo, teremos a imediaticidade necessária para não ser tomado pela intensidade de seus aparecimentos e para aplicar os princípios filosóficos diante da força sugestiva das representações. Finalmente, sem atenção sobre si, não será possível pedir para a representação esperar um pouco. Em suma, tentei demonstrar a importância da atenção para a prática dos exercícios espirituais e indicar, em linhas gerais, o seu lugar no sistema educacional de epiteto, sugerindo que é no seu ensino uma ideia da atenção sobre si, fundamental para compreender o seu ensinamento e para praticá-lo. Parece que, para a razão bem governada as operações da vontade, ela necessita estar acompanhada da atenção sobre a exterioridade e a interioridade e sobre as representações que emergem. Tentei apresentar essa investigação, ainda muito inicial, sobre um tema que parece simples e evidente, isto é, a importância da atenção no estoicismo de epiteto. Entretanto, parece-me que se trata de um tema complexo e amplo, pois é pouco estudado, embora seja considerado importante. Desse modo, algumas questões ainda precisam ser investigadas, como, por exemplo, a atenção é um aspecto da razão, como o Ritmas afirma ser a pro-airesis. Será a atenção uma dínames, tal como a razão é uma dínames? Quais seriam as implicações para a estrutura psicológica se fosse uma dínames ou se fosse um aspecto da razão? Seria a atenção uma operação da pro-airesis? Assim como são os três topoi? Não me parece claro o que é exatamente a atenção, se ela é um aspecto da razão, assim como a vontade, ou se ela é uma potência ao lado da razão. Será a razão quem comanda a atenção ou será ela o princípio diretor? Do mesmo modo, ainda é preciso investigar e esclarecer adequadamente a noção de atenção sobre si. Enfim, compartilhei com vocês algumas questões da minha pesquisa e, com isso, anseio ouvir as suas opiniões, críticas, sugestões sobre o tema levantado pela apresentação. Muito obrigado pela atenção. Por favor, então, estamos abertos a questionamentos, dúvidas, sugestões, colaborações. Só para fazer um comunicado antes, eu compartilhei o link da nossa palestra aqui, no nosso evento, no Stoicism Group, do Facebook. Então, estamos ao vivo internacionalmente. Em primeiro lugar, acho que esse cara me enganou, sabe? Porque ele chegou bem quietinho e tal, mas ele está bem armado, viu? Está muito bem armado, né? Então, eu queria dizer duas, três coisinhas. Primeiro, com as perguntas que você terminou, com que você terminou a sua fala, né? Eu acho que um caminho interessante seria você investigar melhor a relação de pneuma com tônus e prosoquer. Prosoquer, que você já até esboçou aí. Mas eu acho que a prosoquer tem muito a ver com o pneuma e com o tônus. E também achei muito interessante essa ideia de paideia da atenção. Muito. legal. Que é isso mesmo. A meu ver, não é simples? Meu simples ver é isso. Mas tem uma coisa também, né? Tem uma questão odierna. Para isso, para essa questão da... Quer dizer, uma luz que vem lá de epiteto para cá. Que é assim, né? Por que que hoje em dia nós não conseguimos liberar todo o poder psicagógico dos teoremas na modificação íntima? Porque você chega lá num lugar, aí você ouve assim, não, a conversão, não sei o quê, o teorema. Só que na vida prática, parece que isso não rola. Não rola, isso não rola. Você chega em casa, você ouviu, você chega em casa, liga a televisão, fala, poxa, né? O conhecimento de si, cuidado de si, como não sei o quê, epimeleia, realtor, não sei o quê, e você assiste um filme. Já era. Então, quer dizer, a força da autocompressividade para promover a verdadeira transformação, para onde vai? Então, eu ensaí até uma resposta em algum lugar aí por aí, que é assim, os modos de distração atuais fazem com que a gente fique distraído. Entendeu? Nos nossos celulares, nas nossas televisões, numa luta desesperada para a gente se esquecer. A gente não quer saber disso, cara. A impressão que eu tenho. Porque eu acho que é um caminho de por que não rola a autotransformação hoje e muito menos conversão. Então, é isso que eu estou propondo aqui. Para você. Muito obrigado. Pneuma e tônus. Eu ouvi vocês falando sobre pneuma e na hora eu falei, nossa, preciso explorar o pneu. E eu acho que, cadê a força, né, da psicagogia na vida hoje? Eu acho que, primeiro, que eu tenho a leve impressão que a gente se engana em acreditar que praticar esse exercício é uma coisa fácil. Eu acho que é simples, é simples, mas não é fácil. Eu acho que realmente exige um trabalho, uma dedicação rigorosa, disciplinada. As meditações de Marco Aurélio é uma disciplina intensa aquilo lá, você escrever aquilo, né? Então, eu acho que, eu acho que sim, o nosso modo de vida contemporâneo favorece a distração, mas também acredito que falta a partir dos próprios indivíduos buscar isso. é uma coisa que poucos têm dado atenção, né, né? E eu estava vendo aqui, no esquema das virtudes, acho que podemos, é uma sugestão, né, associar a atenção à eulabeia, que seria a boa paixão oposta ao medo, né? A gente não está conseguindo traduzir aqui perfeitamente se ele é um cuidado, não, cautela, cautela, quer dizer, o epiteto, na diatribe 2.1, ele opõe que a confiança não entra em conflito com o cuidado, com a cautela. Então, ele vai dizer que é preciso ter confiança em relação às coisas exteriores e cautela em relação às coisas interiores. E a cautela é justamente na hora de você pensar ou fazer proposições acerca das coisas exteriores, né? E acho que vai ser importante também buscar todas as instâncias, por exemplo, no livro 1, no capítulo 1 do manual, veja as referências a eutis, eutis, que significa prontamente, imediatamente, que na minha tradução, do Julien, fica, então, pratica dizer prontamente a toda representação. Então, e o pratica aqui é o meleta. Então, pratica dizer prontamente, isso aí está, me parece, designando um estado de extrema atenção, né? Como se chama, esteja atento, esteja pronto para cada vez que vai imediatamente fazer tal coisa, né? Aí você depois vê o grego aqui do manual, o capítulo 1.5, e há várias passagens semelhantes ao longo da ao longo das diatribes, falando sobre isso. E esse prontamente, no manual também, muitas vezes designa exatamente isso que você está dizendo, você presta atenção e quando você vê uma tal coisa, prontamente, responde de uma tal maneira. e depois pegar o Labéia, eu vou te mandar depois esse mapa que a gente fez das paixões, aquele que eu mostrei ontem, e vai ser muito útil. E aí seria uma uma boa paixão, né? Uma boa paixão. É que, poxa, justamente eu deixei lá, eu pensei que não ia precisar, não tenho prontamente na minha cabeça. Mas, muito bom o trabalho. do ano. Obrigado. Parabéns. É perfeito essa atenção em o Labéia, né? Totalmente a ver. E a questão da cautela e do cuidado, né? Esse capítulo de como você sustentar as duas coisas ao mesmo tempo. Uma confiança externa, uma entrega total, mas não significa uma ausência de cautela. Muito pelo contrário, né? Eu acho realmente que é justamente a atenção que permite estar sobre esses dois lados ali, né? É a atenção que vai poder equilibrar, de certo modo. Obrigado. É isso? Obrigado, então, Danilo.